Música E aí É a doce de lá 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 E aí Esse dado se iniciou no Parchão Houve uma imagem de uma garota Um vídeo com o título Lameworks Nas últimas horas do clube foi postado Perderam suas vidas Elas foram teimadas por focadas Horas depois de O que é cheque-se? Nós vamos chegar ao DF A gestão do Fundo Constitucional Hoje de 14 Subte se o que nasceu o oca É de Aí escabecei a malau Boas dicas do Piraute Sim, ele morava o seu ao lado So, 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 lá Aí eu não me vejo mais aqui que元ia Porque eu deixo mais um baladinho Elas são amostras ao Bruxelles Cosa? Que tem o velho? tech fixado Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah E aí